Ele é economista, conheceu pessoalmente o Papa Francisco e é um dos sujeitos mais odiados pela direita brasileira. Talvez você não saiba de quem eu estou falando, mas se eu falar de uma liderança do maior movimento social da América Latina, talvez você saiba. Eu acho que não tem paralelo entre a toga preta com a verde e o livre. O grande agente de manipulação das consciências e que se transformou no grande partido ideológico da burguesia é a Rede Globo. Mas foram eles que promoveram o golpe, eles que sustentam o Moro. O Moro sem a Globo não é nada, até porque as medidas que ele toma do ponto de vista da lei são manipulações. O golpe, se é para ter uma comparação com o 64, está sendo dado pela Globo. Por isso que nós devemos ter consciência que o inimigo principal do ponto de vista ideológico do povo brasileiro é a Rede Globo de televisão. O golpe da burguesia contra os trabalhadores em relação ao campo foi uma tragédia bem maior do que a cidade. Praticamente eliminaram todas as políticas sociais que fortaleciam o campesinato. Não houve mais nenhuma desapropriação de terra e processo de assentamento. E o pior, eles mandaram uma medida provisória para o Congresso que vai privatizar as terras dos assentados. Ou seja, eles propõem que o cara possa vender a terra, que seria uma contra-reforma agrária. E agora estão falando em mais uma lei perversa que é autorizando a venda de terras por capital estrangeiro. Está sendo um desastre. Em relação ao trabalho no campo, eles querem mudar a lei para que, em vez de pagar salário, pagar com comida e com aluguel da casa, se o cara morar na fazenda. Nós estamos vivendo um período histórico da sociedade brasileira de uma grave crise econômica, social, as dificuldades do povo têm aumentado, política, porque os políticos não têm mais relação com o povo, econômico e ambiental. Para você sair de uma crise dessas, é preciso que as classes apresentem projetos para a sociedade. Nesse momento, nenhuma classe tem um projeto. Isso significa que, então, também a saída dessas crises vai ser prolongada. A crise não é por causa do Lula, a crise é por causa da burguesia. Então, a cada nova pesquisa de intenção de voto, o Lula continua crescendo. A candidatura do Lula, que é o principal líder desse povo, não é a solução em si. Uma possível vitória do Lula nas eleições é apenas uma forma de recuperar a democracia do Brasil. A política de conciliação que foi feita de 2003 a 2013 acabou, porque ela só é viável quando a economia está crescendo muito, daí as classes fazem um pacto, que foi, e por isso que a burguesia não se importava com o Lula. Agora, o principal porta-voz da burguesia aqui é o Globo. Faz três anos que ele só fala o mal do Lula, fala o mal do Lula, fala o mal do Lula. As hipóteses que nós temos de desenlace dessa crise política e econômica é, primeiro, que o Temer renunciasse, que a Carmen Lúcia, como presidente da STF, assumisse e convocasse eleições para outubro. Isso encurtaria o sacrifício do povo brasileiro. Que em outubro vai para as eleições e, então, mesmo que apareçam outros candidatos, mas quem se elegesse com a maioria dos votos teria a legitimidade para construir um projeto de saída. Segunda alternativa. O Temer renuncia, vai lá para Miami e assume um governo de transição nacional. Anula essas mudanças loucas que fizeram na Previdência, não é? E se constrói um governo que todo mundo respeita. E daí esse governo toca o governo até outubro do ano que vem. Terceira alternativa. O governo não renuncia e continua com essa doideira de só tomar medidas contra o povo. Nessa situação, o Lula ganharia as eleições em primeiro turno, porque ele acaba se transformando em única saída. Se houver qualquer tentativa de gol, a primeira coisa que nós vamos fazer é parar as estradas. O MST até seguiu com essa intencionalidade. O problema do MST é que o MST é parte da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora não acreditou que o golpe fosse contra ela. Achava que o golpe era só contra a Dilma. Como a Dilma passou todo 2015 fazendo uma política econômica contra o povo, o povo lava as mãos. Isso é problema dos políticos. Eles que se acertem. Então mesmo que nós tenham a chamada. E olha, nós fizemos um acampamento de uma semana em Brasília. Nós tomamos várias iniciativas para tentar mexer com o povo. Mas o povo não veio. Não faltou vontade política. O povo não se deu conta do que estava acontecendo. Porém, agora esse ano, passado vários meses das medidas contra o povo que o governo golpista está tomando, o povo começou a se dar conta. Não se iluda com o MBL. Isso aí não tem base social real. E a prova está aí. Eles chamaram uma mobilização lá no final de março. Não foi ninguém. Ontem lá em Curitiba, ou essa semana em Curitiba, tinha 51 pessoas. Nós mandamos gente lá na praça deles e contamos 51 pessoas. Ou seja, eles não têm base real. Passaram vergonha. Porque mesmo a classe média ou pequena burguesia, ela tem outros interesses. Não é esse discurso xenófigo, esse discurso fascista. Eles têm um discurso de direita, mas eles não têm contraposição na realidade. Quem realmente faz uma manipulação de direita, sem se assumir como direita, é a Rede Globo. Então, não se preocupe com o MBL. Se preocupe com a Rede Globo. Porque eles falam com a maçona e eles manipulam um discurso de direita como se fossem democráticos. Isso aí nós damos risada. Ou seja, não é esse o tipo de confronto que a sociedade quer ouvir. Enquanto ele fica falando isso aí, vou dar pau, fuzil, nós dizemos, o MST vai continuar ocupando o latifúndio improdutivo que está na Constituição e a nossa missão é produzir alimentos sadios para o povo. O povo quer alimento e não discurso, nem um bravatas que esse senhor fica dizendo aí. Nós não temos nenhuma preocupação com o Bolsonaro e muito menos com o discurso fascista dele. Globo, República de Curitiba e o PMDB. Quem que tu deixa na ilha, quem que tu afoga, quem que tu salva? Eu afogo os três. Afogo os três? Não dá pra absolver ninguém, né? Não dá pra absolver ninguém. Fiesp, Bolsonaro e MBL. Os três vão se afogar. Vão se afogar pelo povo brasileiro. E aí E aí E aí